Quisera poder ficar Sinceramente, meu bem Não chore, não fique triste Seu coração vai tão bem Assim que o sol se deitar Que a noite linda acontecer Lá no céu, entre as estrelas Seu lindo rosto hei de ver Farei então uma prece Ao nosso singelo amor E apertarei junto ao meu peito A mais perfumada flor Quisera poder ficar Porém, não me sobra tempo Eu vou, querido, mas levo Você no meu pensamento Quisera poder ficar Sinceramente, meu bem Não chore, não fique triste Seu coração vai tão bem Assim que o sol se deitar E a noite linda acontecer Lá no céu, entre as estrelas Seu lindo rosto hei de ver Farei então uma prece Ao nosso singelo amor E apertarei junto ao meu peito A mais perfumada flor A mais perfumada flor As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a gente São Pedro, eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente Oh, moçada As águas do São Francisco Impediu de atravessar o rio Mas voltei pra casa do meu bem Achei bom Diva! Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a gente São Pedro, eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estava por Cima da ponte Este é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato E sua lábora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Faça o couro e manda embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeiro embrulhão Pros prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E na sogra encrenqueira Eu tô de laço dobrado E os joleiro embrulhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Jocelino De São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro Gaúcha é o rei da coxilha Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Valdomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balaceia o chão goiano Vou fazer a retirada Despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora Acho que Goiás está me chamando Oh Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Aqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Oh Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Aqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Maracajú Maracajú Ponta Porã Quero voltar Quero voltar ao meu Tupã Rever os cantos Rever os cantos que eu conheci A Siriema eu quero ouvir Oh Siriema no Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Aqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Oh Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Aqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Quando te perdi Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a cismar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com um outro amor Não sei como pude Não sei como pude suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher Me abandonar Mas acreditando Nos carinhos teus Com o desengano Quem chorou Quem chorou fui eu Hoje Hoje passa um ano Do que o desengano E a solidão E a solidão Tiverão um fim Ao chegar Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Dizem Dizem que há males Que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe contar Que não interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe contar Que não interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Dizem que os homens Não devem chorar Por uma mulher Que apagou o mar Pero eu não pude Contenerme Por uma mulher Que apagou o mar Mas eu não pude Que não devem chorar Dizem que os homens Não devem chorar Por uma mulher Que apagou o mar Mas eu não pude Contenerme Mas eu não pude Contenerme Eu não troco o meu ranchinho Amarradinho de cipô Por uma casa Na cidade Nem que seja Bangaló Eu moro lá No deserto Sem vizinho Eu vivo só Só me alegra Quando pinha Lá Pra que ele Escapundó É o iambuxitão E o chororó Quando rompe a madrugada Canta o galo carixó Pia triste Pia triste a coruja Na pumeira do paiol Quando chega o entardecer Pia triste o jaó Só me alegra Quando pinha lá Pra que ele Escapundó É o iambuxitão E o chororó É o iambuxitão E o chororó É o iambuxitão E o chororó Eu sinto o prazer maior Ver a rolinha rondar No areião faz caracol Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambuxitão e o chororó É o iambuxitão e o chororó Eu faço minhas cansadas antes de sair o sol Espingarda de cartucho, padronada e tiracol Tenho buzina e cachorro pra fazer forró a bodol Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambuxitão e o chororó É o iambuxitão e o chororó Quando sei de uma notícia Que outro canta melhor Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró Suspiro sai do meu peito e nem bala a gebeló Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambuxitão e o chororó É o iambuxitão e o chororó Música Nesta casinha junto ao estradão Faz muito tempo eu parei aqui Em minha pele Em minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi berranteiro Foi berranteiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Preso no laço do seu coração Vê ali está O meu berrante no mourão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Que lembro o dia que eu aqui parei Naquela viagem não cheguei Ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha Veja o estradão E o berrante que uniu nós dois Nuvens de pó que para trás deixei Recordações do tempo que se foi Vê ali está O meu berrante no mourão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Daquele tempo que bem longe vai Do meu berrante repicando além É cruz de choro vindo do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele que me deu você E foi você que me deu tanto amor Vê ali está O meu berrante no mourão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Porque foi ele que me deu você É noite o carro está rugindo Parecendo fera O meu berrante no meu berrante Voando baixo em Campinas Davi em Anguara Já estou vendo ao longe a lenda e doce riveirão Toda iluminada feito o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Itumbiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles sonhos lindos que eu já cheguei Margem da Via em Anguara Uberaba, Uberlândia e Itumbiara Caminhos da Felicidade Esses olhos ilusentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor no carro parece que chora O sol agora está nascendo O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Ei, Goiânia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Oi, o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe Vem trazendo de longe as cinzas do velho eão Oi, o Jai vem Fomegando, apitando, chamando quem sabe do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai chorar? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu É o céu Carregado Rajado Suspenso No ar Oi É o sinal É o sinal É o sinal das trombetas Dos anjos e dos guardiões Oi Lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi 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 Olhe o mal Vem de braços e abraços Contendo romance astral Vem Ave cção cção Porque Cantei um dia numa festa plantaneira Emocionou-me o cantar de um curumim Enquanto isso o Araé chorou de mágoa Por ter perdido sua deusa Caia e a Vi As plantaneiras com seus cantarotativos É singereza que não posso esquecer O Caraíba que me soa índio cativo Tupã e letrana nem em sonho não quer ver Até canta a plantaneira minha pensão É sua alma que meu povo quer ouvir Eu me emociono por seus cantar espantaneira E pra minha alma linda flor de Iacin Canta, canta a plantaneira minha canção É sua alma que meu povo quer ouvir Eu me emociono por seus cantar espantaneira Que caminhava a linda flor de Iacin Cantei um dia numa festa plantaneira Emocionou-me o cantar de um curumim Enquanto isso o Araé chorou de mágoa Por ter perdido sua deusa Caia e a Vi As plantaneira que me soa índio cativo Tupã e letrana nem em sonho não quer ver Cante, canta a plantaneira E caminhava a linda flor de Iacin Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Fui em batá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Fui convidado, tá fazendo três semanas Pra dançar o cateretê na casa da tabarana O tambiú, que era um grande pioneiro Tava dançando, cateretê na casa da tabarana E caminhava a linda flor de Iacin Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você E a traíra foi no baile e não dançou Só por causa que o cascou do seu amor lhe abandonou Dançou o pago com a comadre piranha Já contigo aí o dourado também sacudiu as banhas Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Fui convidado, tá fazendo três semanas Pra dançar o cateretê na casa da tabarana O tambiú, que era um grande violeiro Tava dançando, cateretê na casa da tabarana Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você E a traíra foi no baile e não dançou Só por causa que o cascou do seu amor lhe abandonou Dançou o bago com a coma de piranha Já com o tinga e o dourado também sacudiu as banhas Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Por embatá, a lamparim mandou dizer Que a viába tá doente com saudade de você Curibata Lambari mandou dizer Que a piaba tá doente com saudade de você Curibata Lambari mandou dizer Quem não conhece uma festa paraguaya Quem não conhece a canção do Anaí Não sabe quando uma guitarra chora triste No canto a madre do meu povo guaraní As galopeiras com seus cantares nativos Essa ingileza que não posso esquecer Usam da arma e com a voz manzadas aguas E tudo a fonte do azul irá beber Canta paraguaya minha canção E sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Canta paraguaya minha canção E sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí É a festa paraguaya minha gente E bora Mariosa Vamos lá igual Quem não conhece uma festa paraguaya Quem não conhece a canção do Anaí Não sabe quando uma guitarra chora triste No canto a madre do meu povo guaraní As galopeiras com seus cantares nativos Essa ingileza que não posso esquecer Usam da arma e com a voz manzadas aguas E tudo a fonte do azul irá beber Canta paraguaya minha canção E sua alma me faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Canta paraguaya minha canção E sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Chego até ficar maluco Tô rasgueado, apaixonado Essa música penetra no meu peito amargurado Faz lembrar do Paraguay Essa boa terra irmã Faz lembrar Porto Esperança Faz lembrar Ponta Porão Faz lembrar Porto Esperança Faz lembrar Ponta Porão Meu prazer seria o fim Rasqueado a vida inteira Faz lembrar as noites lindas Que eu passei lá na fronteira Lembro então Porto Murtinho Bela Vista e Corumbá Três Lagoas Três Lagoas, Campo Grande Aqui da Uana e Cuiabá Três Lagoas, Campo Grande Aqui da Uana e Cuiabá Chego até ficar maluco Tô rasgueado, apaixonado Essa música Essa música penetra no meu peito amargurado Faz lembrar do Paraguay Essa boa terra irmã Faz lembrar Porto Esperança Faz lembrar Ponta Porão Faz lembrar Porto Esperança Faz lembrar Ponta Porão Meu prazer seria o fim Rasqueado a vida inteira Faz lembrar as noites lindas Que eu passei lá na fronteira Lembro então Porto Murtinho Bela Vista e Corumbá Três Lagoas, Campo Grande Aqui da Uana e Cuiabá Três Lagoas, Campo Grande Aqui da Uana e Cuiabá Aqui da Uana e Cuiabá Eu falar que te esqueci Se o coração não sabe fingir Nem se enganar Eu posso até Inventar outra paixão Mas fazer amor sem emoção Não dá Não dá Volta pra mim Vem me tirar da solidão Vem meu amor Vem me mostrar a direção Volta pra mim Volta pra mim Me diz que o seu amor sou eu Diga que sim Que você também não me esqueceu Não adianta Eu falar que te esqueci Se o coração não sabe fingir Nem se enganar Nem se enganar Eu posso até Inventar Inventar outra paixão Mas fazer amor Mas fazer amor sem emoção Não dá Não dá Diga que sim Diga que sim Me diz que você também não me esqueceu Me diz que o seu amor sou eu Diga que sim Que você também não me esqueceu Moreninha, cor de mel Moreninha, cor de mel Moreninha, cor de mel Que me mata Que me mata de paixão É a mulher mais bonita Nesta festa de peão Pra ganhar um beijo seu Monto em qualquer vagão Faço parar nas esporas E ajoelhar no chão Se você provar agora Que é peão arrojado E montar no corumbá E não sair derrotado Vai sentir o meu calor Num abraço apertado Vai ser o primeiro homem Que por mim será beijado O que que é isso minha gente? Eu vejo um corpo estendido na arena É um moço que caiu do cavalo E não consegue se levantar Ele está gemendo e segurando o coração Mas quando está ferido Só está muito machucado É pelo coice da paixão Me desculpe, moreninha Não cumpri minha missão Pra quebrar o corumbá Sei que eu não sou peão Sou poeta e cantador No rodeio da canção Só tenho o laço do amor Pra laçar seu coração Você provou que me ama Não precisa ter receio No rodeio da conquista Você me surrou de reio Já estou apaixonada Você tirou meu galinho O amor que eu sonhava Encontrei neste rodeio Vamos viver num rodeio Sem vencido e vencedor Só vai ter felicidade Nosso rodeio de amor 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 Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão na varanda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã Cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança a embalar milhões de níveis A relva esconde as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima adrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro se desprendem de seus ralhos São as gotas de orvalho de uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança a embalar milhões de níveis A relva esconde as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima adrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De relva O rio manso caudaloso se agita Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto